Salve pessoal, hoje aqui nas Pílulas Vermelhas vamos abordar aí essa polêmica, essa questão do leite, mas não para debater esse tema completamente delirante sobre leite nazista, água nazista ou coisa do tipo. A gente vive numa sociedade doente, em que pessoas paranoicas, neuróticas, enxergam nazismo em todo lugar, embaixo da cama, dentro do armário e por aí vai, e enxergam inclusive em copos de leite, mesmo quando não existe simplesmente nenhuma evidência de qualquer tipo de conexão entre esses temas, certo? Porém, esse debate sobre o leite despertado pelo cara ali, né, não sei o que, galáctico, gato galáctico ou o que quer que seja, eu não sei exatamente quem é, eu sei que é um cara que tá no Twitter e supostamente ele tem um canal no YouTube, não acompanho, não sei quem é. Porém, ele postou uma foto, né, com um copo de leite cru, tá? Isso é o que o pessoal não percebeu, que o tema que o cara tava abordando ali era leite cru e não leite, tá? O que faz toda a diferença é o significado é completamente específico, não tem nada a ver com essas analogias delirantes e nem mesmo com a trollagem do 4chan, né, de inventar uma conexão que não existe pra poder gerar aí uma reação histérica na esquerda e poder ridicularizar a esquerda. A questão do leite cru envolve um debate que começa ali no início do século XX sobre a pasteurização, tá? Então vamos lá pra poder entender esse tema e qual que é a relevância desse tema. Bem, se nós formos analisar alguns dos povos, né, das estepes principalmente, os povos de uma cultura mais ou menos nômade e baseada aí no pastoreio, né? Pastoreio de gado, de cavalos, né, de ovelhas, de cabras, uma série de estudos antropológicos, arqueológicos, que envolvem as terras de culturas antigas, conhecidas pelo pastoreio, né? Pelo pastoreio tradicional e seminomádico na Idade do Bronze, antes mesmo da Idade do Bronze, a maioria das descobertas e estudos mostram que, em comparação com outros povos da mesma época, povos sedentários e povos cuja principal atividade econômica era a agricultura, Esses pastores, eles eram mais altos, mais fortes, tinham dentes melhores e ossos, né, mais densos, tá? Então, existe uma série de estudos desse tipo e, inclusive, isso de respeito até mesmo a períodos e culturas um pouco mais recentes. Mas, pegando os mongóis, por exemplo, e comparando os mongóis com alguns dos povos invadidos pelos mongóis, isso ainda se mantém mais ou menos até hoje, especialmente se você pegar os mongóis do interior da Mongólia, mas ainda mais na época das invasões mongóis, em comparação com outros povos da região, Então, vejam, os mongóis são asiáticos, né, eles fazem parte ali da... eles são uma das famílias, né, eles são um dos povos da família mongolóide de povos. Os mongóis, eles eram mais altos, mais fortes, né, tinham dentes melhores, ossos mais resistentes, comparados, por exemplo, com os chineses, né, os Han e mesmo os Manchu da sua época, era assim. Os coreanos também, comparados com os coreanos, comparados com todos os povos ali, eles eram assim, eles tinham essas vantagens, tá? E são, precisamente, povos, tanto os mongóis como outros povos das estepes, os citas, os sármatas, os cimérios, os roxolanos, antes deles, a cultura kurgan, né, a cultura do machado de batalha, e várias dessas outras culturas da antiguidade, da região das estepes, bem como, em parte, os seus descendentes que desceram tanto para a Europa como para o Oriente Médio, você encontra entre eles, né, esse... essa tradição, né, do consumo do leite cru, ok? Tanto que a vaca, ela aparece com uma certa importância nos mitos de muitos dos povos que vieram das estepes, né? Você encontra a importância da vaca entre os escandinavos, você encontra entre os indianos, né? Muita gente não sabe, né, às vezes tem coisas que a gente sabe há tanto tempo que a gente considera como sendo o conhecimento comum, mas muita gente não sabe que, especialmente, a casta dos brâmanes e dos chátrias, segundo alguns, também, os vaixás, eles vieram, originalmente, das estepes, né, teriam sido um povo que conquistou, especialmente, o norte da Índia e se estabeleceram ali como as castas governantes, as três castas mais altas, enquanto os nativos teriam ali permanecido, majoritariamente, como os chudras e chandalas. Então, você tem a importância da vaca na Índia, você tem o mito da vaca entre os escandinavos e você encontra, né, o simbolismo da vaca ou uma ideia de uma importância da vaca em vários outros povos, em várias outras culturas e religiões desse eixo eurasiático. Bem, até aproximadamente, ali, final do século XIX, início do século XX, todo leite que consumíamos era leite cru, tá? Quando não estávamos consumindo, né, o leite materno, quando cresciamos, o leite, e o leite materno é cru, né, o leite que consumíamos era leite cru, aquele leite que muitas vezes entregavam na porta da casa, geralmente, é, entre dois e quatro dias depois de tirado da vaca, porque a distância entre os centros produtores, né, de carne, de leite, de outros tipos de produtos de origem animal, ou vegetal também, era menor, né, em relação às nossas casas, o crescimento demográfico, a urbanização, foi fazendo as fazendas recuarem cada vez mais para o interior, né, para cada vez mais longe, então, na época, você até, no Brasil, até, não faz tanto tempo em que o leite era distribuído dessa forma, dependendo do lugar, até ali os anos 80, e alguns lugares até os anos 90, na verdade, tá? mesmo que ilegalmente, inclusive, tá, isso é importante ter em mente. Por quê? Porque o sentido do post do cidadão em que estão no seu ex, no seu Twitter, é que, no Brasil, obrigatoriamente, tal como em toda a Europa Ocidental, em toda a América do Norte, eu acho que, na maior parte da América Latina, a pasteurização de todo o leite comercializado é obrigatória. É proibido você comercializar leite cru. Em alguns lugares é crime, tá? No Brasil, não existe um tipo específico sobre isso, mas como envolveria ali uma violação das normas, né, de segurança alimentar, seria muito facilmente enquadrável como algum tipo de crime também. Esse é o sentido da postagem em questão, né? Esse é o sentido da postagem em questão. Veja como as pessoas perderam, passaram completamente por cima do tema por conta de paranoias, neuroses, fantasmas, né, ilusões de ótica em relação a ameaças e perigos, né, de um nazismo iminente no Brasil e por aí vai. Mas qual que é essa questão na dualidade, na disputa entre leite cru e leite pasteurizado? Leite cru aqui não é leite integral, tá? Leite integral, ele é pasteurizado tanto quanto o semidesnatado e o desnatado. A questão é a seguinte, né, o leite cru é o leite que não passou pela pasteurização. O leite cru, se a gente reconhece, né, que o leite materno, eu já até postei um vídeo sobre isso há bastante tempo, o leite materno, ele é o mais rico, né, em termos de bactérias positivas, né, bactérias boas, vitaminas, né, proteína facilmente digestível, enzimas, aminoácidos e por aí vai, o que você vai encontrar de mais próximo ao leite materno é precisamente o leite cru, tá? Então, por exemplo, ele é rico em vitaminas A, D, E, C, B6, B12, tem ali aminoácidos em grande quantidade, né, tem uma boa quantidade de lipase, né, que é a enzima que ajuda no metabolismo, né, ela, ela, entre aspas, acelera o metabolismo, ela é boa para queima de gordura, tem cálcio em boa quantidade e facilmente absorvível, tem anticorpos, tem, eh, hormônios positivos, né, e a pasteurização, ela elimina quase isso tudo, ok? O que que a pasteurização faz? A ideia da pasteurização é ali, através, eh, do aquecimento do leite, eliminar as bactérias, né, geralmente o processo ali envolve, né, além da pasteurização em sentido estrito, também a homogeneização do leite, né, que aí, é, meio que dissolve todas as gorduras que estão presentes, ali o leite fica homogêneo, o leite cru, geralmente, quando você vê, ele, é como se ele tivesse ali, às vezes, umas bolinhas e por aí vai, tá? É, o leite, pasteurizado, que, 99% do leite comercial que você encontra, se você tá encontrando leite cru pra vender, a pessoa que tá vendendo tá se arriscando, né, tá se arriscando pra ajudar aí a humanidade. Então, assim, o leite pasteurizado, é, ele, ele, tem essa desculpa, né, a pasteurização tem essa desculpa da eliminação de bactérias, o problema é, ele elimina todo o resto também, por quê? Ele basicamente elimina todas as bactérias boas, né, aquelas mesmas bactérias que depois usam pra fazer certos derivados, né, que tem um papel positivo, inclusive, no, pra lidar com certos problemas de saúde, né, certos tipos de iogurte, certos tipos, é, aquele negócio do, é, e a cult, né, e por aí vai, a pasteurização elimina todas as bactérias positivas, né, as boas bactérias, ela reduz em mais de 50% todas as vitaminas, ela elimina a vitamina B6 e a B12, né, do leite, ela também destrói a maior parte das enzimas, dos anticorpos e dos hormônios que estão no leite, os hormônios naturais aqui, é a isso que eu me refiro, ela destrói, por exemplo, a lipase, ela faz com que a lipase deixe de existir, né, e ela, é, no que concerne proteína, por exemplo, no leite cru e nos leites pasteurizados, a quantidade de proteína é a mesma, porém, a proteína no leite cru ela é mais facilmente digestível por conta da diversidade de tipos de proteína que tem, é a mesma quantidade, mas você, enquanto no leite pasteurizado você tem ali apenas um tipo de proteína, no leite cru você tem mais de um tipo de proteína, o que facilita a digestão dependendo das próprias pessoas, quando se fala por exemplo na presença de 2 a 3% de proteína no leite, no leite tem 2 a 3% de proteína, 8 gramas num copo, muito bom, né, não necessariamente, porque é bem possível que você não consiga digerir aquela proteína, muitas pessoas não conseguem digerir aquela proteína, inclusive na questão da tolerância ou intolerância à lactose, a realidade é que o, entre aspas, mito da intolerância à lactose, ele só é relevante no que concerna o leite pasteurizado, por quê? É, porque no que concerna o leite cru, as bactérias e enzimas boas, né, por assim dizer, que você encontra no leite cru, elas ajudam a digestão, né, então é como jogar aí o bebê junto com a água do banho, né, a mesma coisa em relação à homogeneização, pra criar aquela textura uniforme, né, mudando a estrutura do leite, é, o que, uma das consequências é uma maior dificuldade na digestão, aquelas gorduras, né, granulares que você encontra no, no leite cru, aquilo ali tudo ajuda a digestão, a mesma coisa a, 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 a diversidade de proteínas que você encontra no leite cru, né, é, pra quem tem intolerância à lactose, a proteína que você encontra no leite pasteurizado, não, você não tem como digerir, agora, no que concerna o leite cru, algumas das proteínas que você encontra ali, você consegue digerir, é por isso que, se, é, acaba sendo problemático pra quem tem intolerância à lactose, beber leite pasteurizado sempre, no caso de pessoas, no caso do leite cru, muita gente que tem intolerância à lactose consegue beber o leite sem nenhum tipo de consequência negativa, sem nenhum tipo de problema, né, mas aí, vão me dizer o seguinte, mas Machado, a pasteurização foi, né, uma conquista da humanidade, a evolução, o progresso, a ciência, né, porque, é, o leite cru, ele, é prejudicial, ele é cheio de doenças, e por aí vai, e aí, vamos lá, a gente tem que, ah, entender o que realmente estava acontecendo nessa questão da, dos primórdios da pasteurização, e na universalização, da pasteurização, né, na transformação da pasteurização em algo normativo e obrigatório para todo o leite comercializado. Bem, quando, ah, o processo, né, do Louis Pasteur, né, de pasteurização, ele era usado originalmente, e ele foi pensado, né, pelo próprio Pasteur, para a cerveja e para o vinho, tá, não havia, no próprio Pasteur, ele nunca havia pensado nessa hipótese de aplicar o processo dele, né, o, a técnica dele ao leite. Quando começa o debate sobre a pasteurização, isso ali, na transição século XIX, século XX, havia uma questão ali, de doenças, né, onde começa esse debate, principalmente no Reino Unido, tá, o problema ali era o seguinte, era que, ah, você tinha fazendas urbanas, porque a gente está lidando com uma época de urbanização, em que, muitas vezes, você ainda tinha fazendas dentro das cidades, dentro dos espaços urbanos, e essas fazendas urbanas, esses sítios urbanos, produtores, né, de leite, de carne, e por aí vai, eles não eram higiênicos, pela própria realidade urbana, né, as limitações, o caráter urbano, a maior incidência ali de poluição, de um monte de outros problemas, essas fazendas, elas não eram limpas, elas eram sujas mesmo, e isso estava gerando algumas situações de contaminação e de adoecimento por parte dos consumidores de leite. Aí, em um primeiro momento, a ideia da pasteurização foi oferecida como sendo uma solução de curto prazo, né, uma espécie de remendo, uma gambiarra, que os produtores, né, fariam, eles assumiriam essa gambiarra, enquanto eles não solucionassem o problema da qualidade do espaço, né, em que as vacas eram criadas, né, em que o leite era tirado, armazenado, e por aí vai. A ideia era, a gente vai pasteurizar emergencialmente, pra dar um tempo também para os produtores de leite, ou venderem o espaço que tem, comprarem terras, né, comprar terrenos em lugares mais salubres, né, lugares com condições de higiene melhores, ou contratar ali uma equipe mais bem treinada, ou aprenderem, né, técnicas de higienização, né, como cuidar ali do leite da maneira mais higiênica, né, no que concerne equipamento, a maneira, né, de retirar o leite, de armazenar, e por aí vai, né, então a ideia inicialmente era essa, só que nunca se voltou atrás, ok, essa é que é a questão, como a pasteurização resolvia o problema, entre aspas, pra muitos produtores era isso, tava resolvido, a gente não precisa mais se preocupar com as condições nas quais as vacas são criadas, né, a gente não precisa mais se preocupar realmente com as condições de higiene, porque já tem a pasteurização pra resolver, né, a muleta se tornou a perna, com a tecnologia, várias, vários desenvolvimentos e evoluções, é muito comum acontecer isso, né, algo que é um remendo, algo ali que é apenas uma rebimboca pra tapar um buraco, né, acaba substituindo o que deveria ser feito, certo? Foi esse o caso, pros produtores de leite, se a pasteurização resolve, pra que que eu vou me dar o trabalho de investir em melhorar, né, a produção de leite? Então, eles se acomodaram, não apenas se acomodaram, como também você entra já ali em um processo de industrialização do leite, ou seja, produção em escala industrial, que torna a pasteurização muito conveniente, tanto, pra todos os envolvidos, porque assim, quando você fala em leite cru, e é um leite cru que não corre o risco, ou corre um risco menor de contaminação, a gente tá falando de um modo geral de criação free range, né, ou seja, de vacas em campo relativamente aberto, pastando grama orgânica, que aí, periodicamente, elas são ordenhadas. É claro que isso não implica, mesmo com a eugenia, né, eugenia no sentido de você tentar, a partir da procriação seletiva, produzir vacas que gerem mais leite, mesmo com a eugenia, que sempre foi praticada, né, nos animais que o ser humano cria, nem se compara a quantidade de leite produzido por vacas que tem ali injetado certos hormônios, né, certos hormônios de crescimento e por aí vai, né, e também nem se compara a quantidade de leite que você consegue se ao invés de você ter uma quantidade X de vacas num pasto, num campo aberto, né, se alimentando de grama, se você tiver 4X ou 5X vacas em cubículos, comendo ali, né, ração de soja com antibióticos e pesticidas misturados e por aí, vai um monte de coisa na ração, além do hormônio de crescimento, é claro que a quantidade de leite produzido nessa segunda condição, nessa segunda condição de escala industrial, vai ser muito maior, tá, de modo que o leite que a gente consome, né, o leite que a gente consome de modo geral, o leite pasteurizado, além de tudo aquilo que eu falei, que é um leite que não tem vitamina B6 e B12, é, perdeu metade das outras vitaminas, né, A, D, E, C, perdeu praticamente todas as enzimas, os aminoácidos, né, a proteína é de digestão mais difícil, além de tudo isso, é, o leite pasteurizado, ele é cheio de antibióticos, existe uma quantidade imensa de estudos que fala sobre os resquícios de antibióticos no leite, no leite que a gente consome, tá, então é com isso que a gente está lidando, e aí, em um paralelo, existem alguns estudos que apontam, inclusive, em uma certa bifurcação em relação a consequências, né, positivas ou negativas, do consumo de leite cru para o consumo de leite pasteurizado, eu falei ali no que concerne a arqueologia e a antropologia, mas ali você tem efeitos de várias gerações se alimentando, né, de leite cru, no que concerne questões muito atuais, as incidências de doenças respiratórias em geral, em pessoas que consomem leite cru, né, tanto asmas, alergias, infecções respiratórias, hum, e uma série de outros problemas, geralmente envolvendo os pulmões, no que concerne o leite cru, a incidência é bem menor, enquanto, se eu pegasse, por exemplo, alguém que não consome leite, quem consome zero leite, né, comparar com quem consome leite cru e quem consome leite pasteurizado, quem consome leite pasteurizado acaba tendo uma incidência um pouco maior, inclusive, nesse âmbito de alergias, né, enfisemas, asma e vários tipos diferentes de doenças respiratórias, ok? Então tem algo ali que é, que aponta para uma propensão nesse sentido, nessa direção. E aí vamos perguntar, é, Machado, mas, é basicamente isso, né, essa questão ali foi apenas oportunismo. Bem, tem uma questão interessante no que concerne o momento em que foi transformada, a pasteurização foi tornada obrigatória no Reino Unido e aí depois isso acabou se espalhando para o mundo inteiro. Estamos falando aqui de 1946, se eu não me engano, e de um debate na Câmara dos Lordes no Reino Unido, no Parlamento Britânico, em que você tem ali quem debatendo a favor da obrigatoriedade da pasteurização, o Lord Hofschild. Na época era o Victor ou o Nathan, né, eu não vou me recordar corretamente aqui, mas era o Lord Hofschild, o patriarca do ramo britânico da casa Hofschild naquele momento. E, para a gente entender a importância disso, a gente tem que apontar para o seguinte fato, ao longo, né, da sua vida, e aqui eu estou me referindo ao Lord Hofschild dessa época, né, que é o mesmo Lord Hofschild da criação do Estado de Israel, ok? Esse Lord Hofschild, que foi bastante longevo, ele só discursou perante a Câmara dos Lords precisamente duas vezes, uma na defesa da criação do Estado sionista e a outra na defesa da obrigatoriedade da pasteurização de leite. E o discurso dele sobre pasteurização do leite é gigante, né, a gente ficaria parado pensando, por que que o cara está tão interessado assim em obrigar todo mundo, né, todos os comerciantes, todos os produtores, mais especificamente, a pasteurizarem e obrigar todos os consumidores a consumirem apenas leite pasteurizado. Isso dá o que pensar. Pode ter havido ali um certo interesse empresarial, né, é possível que ele tivesse ali vínculos, né, com a indústria produtora de leite, né, no sentido de adquirir leite cru pra poder fazer em escala industrial a pasteurização. Pode ir por aí, até porque o Lord Rothschild, ele tinha uma certa experiência no próprio, na própria burocracia britânica, ele tinha ocupado cargo, né, no âmbito aí da agricultura e da alimentação. Porém, o debate que há no parlamento britânico, e esse debate hoje em dia ele é disponível, tá, ele tá no site do parlamento britânico, você encontra ele tranquilamente. Se você botar aí Parliament UK e você botar ali pasteurization e botar ali Rothschild, você encontra a íntegra do debate, dos discursos e por aí vai. Agora, é curioso o que um dos lords que defendia a posição contrária comenta. O Lord Middleston, né, que era um barão, tal como o Lord Rothschild, ele defende ali a posição contrária, né, de que dever-se continuar focando, né, preferindo, permitindo pelo menos, a produção de leite orgânico cru, ok? E ele aponta para o seguinte, que 10 anos antes teria havido pesquisas, mais de uma inclusive, sobre efeitos do consumo de leite pasteurizado em ratos. e nessas pesquisas que foram publicadas em revistas acadêmicas que o Lord Middleston cita no discurso dele no parlamento, você teve uma queda na taxa de fertilidade dos ratos que consumiam apenas leite pasteurizado em comparação com os ratos que consumiam leite cru, né, leite natural, leite orgânico. E aí é o tipo de situação que deixa a gente pensando, né, pô, será que desde aquela época a casa Hofschild já estava engajada nessas, nesses experimentos de engenharia social, de controle de natalidade, de esterilização em massa, será que já havia essa motivação na época? Será que os caras já estavam objetivamente buscando isso? Bem, aí, isso é algo que a gente não teria como responder, né, que só tem como ficar para reflexão, mas é importante vocês terem esse contexto todo para entenderem esse debate sobre o leite cru, que é um debate bem específico aqui no Brasil, né, a venda de leite cru é proibida, ok? E vamos combinar como é que pode os caras legalizarem a maconha e você não poder nem mesmo comprar uma garrafa de leite fresco cru, não pode, se venderem para você é crime, mas, né, você pode aí fumar maconha à vontade, e aí eu me pergunto, os caras estão realmente preocupados com a nossa saúde ou é outra coisa, né? É isso aí, pessoal, essa é a pílula vermelha de hoje, é, se vocês estiverem aí, morarem em fazenda ou morarem perto de fazenda ou tiverem aí avô, avó ou tios com fazenda, tomem aí o seu copo de leite cru e saibam que aquilo ali é muito bom para a sua saúde, tá? É a pílula vermelha de hoje e até a próxima.